Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, bem-vindo! Eu me chamo Fernanda Viana e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo para você fazer um marcador na sua casa. Eu estou utilizando um molde de silicone, mas você também pode estar trabalhando com os cortadores, se você tiver do alfabeto. Eu vou pegar um pedacinho de massa de biscuit. Por que eu estou trabalhando com biscuit? Porque aqui ele seca bem rápido e não tem perigo de depois que ele estiver seco, amolecer. Então eu consigo usar esse marcador por um bom tempo. Nós vamos colocar na cavidade e vou pegar um pouquinho de água e passar em cima para que eu remova essas imperfeições. Por que? Essa parte de baixo que vai ficar marcada na nossa pasta de açúcar. Eu posso fazer com a pasta de americana, a pasta de flores? Pode, mas precisa colocar bastante CMC, porque o biscuit fica bem duro. Eu deixei secando o meu biscuit. Depois que eu fiz a secagem, eu vou abrir a minha massa, vou aplicar e pressionar um pouquinho com o meu dedo ou uma reguinha, o que você achar melhor. E tirar com bastante cuidado. Para fazer esse marcador, eu me baseei nesse marcador aqui que tem vendido muito na internet, mas dependendo da fonte que você usar o seu cortador ou o seu marcador, vai ser o formato da sua letra. E agora eu faço a marcação com o pincel. Inclusive, eu também faço do mesmo jeito com o meu outro marcador. Esses marcadores que eu estou colocando na tela, é a opção que você pode estar fazendo. Vai depender muito da letra que você tem, do cortador ou do molde de silicone que você está trabalhando no alfabeto. Depois que eu tiro, você pode vir com o pincel bem fininho, um pouquinho de corante em pó. Aqui eu estou usando o dourado diluído no álcool de cereais, ou naquela mistura da Fábio, ou até mesmo em uma bebida. E aí eu vou passando com bastante calma para preencher essa cavidade que nós acabamos de marcar. E olha como fica fácil, lindo, um efeito muito legal. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhe nas redes sociais, deixe o seu joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.